No coco. Ah, satanassugador. Caramba, esse aqui veio com sangue no zóio mesmo. É vampiro mestre, mano. Caramba, esse aqui veio com sangue no zóio mesmo. Inimigos, mais inimigos no jogo, no estilo que é o Fallout 4. Ou seja, esses inimigos, eles vão ter variações lendárias deles no mundo. No Fallout 4, o que acontece? Tem o mundo do Fallout, é um mundo assim. E existem os inimigos do mundo, caranguejo, lobo, gigantes. Só que o que ele faz, esse mod? Ele faz a mesma coisa que tá no Fallout 4. Cada inimigo tem a sua variação de Elite. Ou variação de lendários. E isso é muito legal, eu acho que o Skyrim poderia ter isso também. Eu falei, ah, vamos colocar aqui também. E isso é muito interessante. E os loots pra eles também são melhores. Nesse modo. Então a gente colocou esse mod aqui também. Lembrando que a loja de mod da Bethesda, não sei porque, está offline nesses dias. Eu não sei se eles vão criar alguma coisa. Aí. Ó o moinho aqui, mano. Tá funcional. Que da hora, mano. Nossa. Quando eu montar a minha base, eu quero ter um desse. É... Eu vou tentar entrar dentro dessa casa aqui. Aaron's House. Tá dando pra poder entrar. Você não deveria estar aqui. Eita, lasqueira. Deixa eu ver. Último aviso. Saia agora. Corra pra fora, senão vai dar zebra. Cara chato, mano. Ué, só... Batei um papo, amigo. Vamos lá. Eu sempre gosto de andar assim, furtivo, assim. Porque sempre acontece de... Deu pá a furtividade, né? Mas como a gente tá gravando um vídeo aqui, não vou fazer isso aqui. É agora, no caso, né? Vamos voltar. A gente destruiu o dragão ali. E vamos pegar a missão de lá. E a gente vê se a gente vai ganhar algum dinheiro. E a gente compra... Alguma magia. Pelo menos a bola de fogo. Lembrando que eu vou fazer um personagem misto. É... Que vai poder... Mano... O bom do Sky é isso, cara. Você não precisa de classe, cara. Você faz o que você quiser, mano. Vou andar mais rápido aqui. Tinha até me esquecido que eu posso fazer isso. Vamos lá. Tô nível 5. Quero pegar o feitiço bolo de fogo. Pegando bolo de fogo aí eu consigo ter um domínio maior. É... Opa. E volte pelo caminho que veio. Não estamos causando nenhum problema. Tudo que pedimos é para procurá-la. Eu não me importo com o que você está fazendo. Depois do que aconteceu, você tem sorte de eu não te jogar na cadeia. Agora se perca. Voltaremos. Isso não acabou. Você aí. Estamos procurando alguém em Whiterun. E vamos pagar bem por informações. Depende. Uma mulher. Uma estrangeira nessas terras. Redguard como nós. Ela provavelmente não está usando seu verdadeiro nome. Pagaremos por qualquer informação sobre sua localização. Não somos bem-vindos aqui em Whiterun. Então estaremos em Roriksted se você aprender algo. Hum... Encontre a mulher de Redguard. Estamos à procura de uma fugitiva que vem de Hammerfell. Uma mulher Redguard. Ela pode estar em algum lugar nesta cidade. Não é da sua conta. Tudo o que você precisa saber é que estamos pagando por informações. Ah, não é da minha conta. Se isso não te interessa, sinta-se à vontade para se afastar. Ah, ok. É da minha conta quando... Se você encontrá-la, nos encontre em Roriksted. Quando eu encontrar ela, eu vou saber o motivo. Aí a gente vai ver. Caramba, ficou muito bonito isso daqui, hein. Esse mod aqui desse local aqui, ó. Muda muito a coisa mesmo. Bom, vou vazar fora. Ah, aqui é... Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Ó, tem a placa balança. Aqui é o caçador bebê. Isso aqui é uma espécie de taberna, mano. Eu não vou nela aqui agora, porque... Vamos pegar a missão ali. O nome que tenho certeza é que você conhece bem. Não, conheço não. Bom, vamos lá. Aqui é a catatumbo, mano. Tem uma espécie de missão aqui também. Não, na verdade, tem várias missões aqui, cara. Se eu ficar aqui nesse... Só nesse local que eu fico aqui mais ou menos umas 20 horas. 20, 30 horas. Só aqui. Ah, eu tava falando que eu ia me especializar. Misto, mas eu acho que eu vou me especializar. É... Ah, porque tem um esqueleto aqui que dá pra treinar aqui a questão da mágica. Restauração. Ok. Gritos, ok. Poderes, ok. Destruição. É, eu vou ter que achar primeiro os scrolls, os livros, né, pra aprender as magias. Agora nós vamos relatar o que aconteceu, encontrando o dragão. Ah, eu esqueci de colocar o mod que muda esse local aqui, fica bonito pra caramba, mano. Dei mole. O bom agora é que você pode conversar com qualquer NPC aqui, ó. Ó, que ele vai tá falando em português. Ó, é isso mesmo, em português, ó. Eu posso ser apenas um servo entre os senhores, mas não pense por um momento que não percebo. Paevo, minhas obrigações estão a sério quanto o próprio Jaro leva as dele. Se a minha limpeza atrapalhar, é só dizer e eu saio. Isto aqui é o alcance do dragão. E a minha tarefa é garantir que esteja adequado para um Jaro. Noite e dia. Bem, olá. Precisa de algo? Ah, nice. Caramba, deu outra cara o jogo, mano. Bom, você finalmente chegou. O Jaro estava esperando por você. Você ouviu a convocação. O que mais poderia significar? Os barbas cinzentas. Estávamos falando de você. Meu irmão quer falar com você. Então, o que aconteceu na torre de vigia? O dragão estava lá? A torre foi destruída, mas nós matamos o dragão. Eu sabia que podia contar com o Irilet. Mas deve haver mais do que isso. Então é verdade. Os Grey Beards realmente estavam te convocando? O caminho da voz. É os barbas cinzentas que estão na montanha lá em cima. Fale com os barbas cinzentas. Os barbas cinzentas. Mestres do caminho da voz. Eles vivem em reclusão no alto das encostas da garganta do mundo. The Dragonborn é dito ser unicamente dotado na voz. E a habilidade de focar sua essência vital em um polegar. Ou grito. Se você realmente for o escolhido, eles podem te ensinar a usar seu dom. Você não ouviu o som estrondoso quando retornou a White Run? Essa foi a voz dos Grey Beards convocando você para High Hrothgar. Isso não acontece há séculos, pelo menos. Não desde que Tiberseptin foi convocado quando ainda era Talos de Atmora. Hangar, acalme-se. O que toda essa bobagem Norde tem a ver com nosso amigo aqui? Por mais capaz que ele possa ser, não vejo nenhum sinal dele ser este. O que, Dragonborn? Absurdo. Por que você está tão arrogante e ignorante? Estas são as nossas tradições sagradas que remontam à fundação do Primeiro Império. Prongar, não seja tão duro com a Vanice. Eu não quis faltar com respeito, claro. É apenas que, o que esses velhos querem com ele? Isso é problema dos Grey Beards, não nosso. O que quer que tenha acontecido, quando você matou aquele dragão, revelou algo em você. E os Grey Beards ouviram. Se eles acham que você é o nascido do dragão, quem somos nós para discutir? É melhor você subir imediatamente para High Hrothgar. Não se pode recusar a convocação dos Grey Beards. É uma honra tremenda. Eu invejo você, sabe, por subir os sete mil degraus novamente. Eu fiz a peregrinação uma vez. Você sabia disso? High Hrothgar. É um lugar muito pacífico, muito desconectado dos problemas deste mundo. Eu me pergunto se os Barbacinzentas até notam o que está acontecendo aqui embaixo. Eles não pareciam se importar antes. Não importa. Vá para High Hrothgar. Aprenda o que os Grey Beards podem ensinar-me. Você prestou um grande serviço para mim e minha cidade, Dragonborn. Pelo meu direito como Jarl, eu te nomeio Thane de Whiterun. É a maior honra que está ao meu alcance conceder. Eu te designo Lidia como uma House Carl pessoal. É esta arma do meu arsenal para servir como seu distintivo de cargo. Também vou avisar meus guardas sobre o seu novo título. Não quereríamos que eles pensassem que você faz parte da Halé Comum, não é? Estamos honrados em tê-lo como Thane da nossa cidade, Dragonborn. De volta ao trabalho, Preventus. Ainda temos uma cidade para defender. Sim. Uh, amigo. Bom, vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou... Eu ia ficar aqui para dar uma gatunada em algumas coisas, mas eu acho que eu vou direto lá para o... Ah, não. Vou ver o mago aqui. Se tem alguma coisa para me vender, pelo menos uma bola de fogo, cara. Venha para o Dragon's Reach para discutir as hostilidades em curso, como o resto dos grandes guerreiros. Parece que este condenável conflito tem despertado as paixões de todos ultimamente. Eu? Então você deseja dominar as artes arcanas? É, amigo. Vamos ver o que tem para vender aí. Dá uma olhadinha. Não tem ele aqui, não, mano. Dardos de fogo. Uma explosão de fogo que causa 25 danos de fogo, mano. Vamos pegar esse dardo aqui. Pronto. Só isso. Senão a gente vai gastar muito dinheiro. Aqui tem muita história. Tem muita coisa aqui. Tem missões que eu posso pegar e ganhar feitiças até mesmo. Mas como a gente está gravando aqui... Não, não vou lá não, amigo. Como a gente está gravando, fazendo vídeo... Já viu como funciona, né? Vamos pegar a Lydia. Já está aqui. Maravilha. Nice. Eu sou um Tani? O que isso significa? E faz um guardião. Como seu senhor, estou jurado ao seu serviço. Guardarei você e tudo o que você possui com minha vida. Nice. Siga-me. Eu preciso de sua ajuda. Eu sou um Tani. O que isso significa? O Jarl reconheceu você como uma pessoa de grande importância no Hold. Um herói. O título de Tani é uma honra. Um presente pelo seu serviço. Os guardas saberão desviar o olhar se você lhes disser quem você é. Nice. Vamos lá. Bom, ela aqui... Eu te cubro. Preciso que faça algo. Temos que trocar coisas. Estou à sua disposição. Espada de aço. Armas. Vamos ver as armas que eu tenho aqui, mano. Vamos ver o dano que a arma dela dá. Dano 9. Vamos ver o que eu tenho aqui. Dano 8. Dano 17. Claymore. Eu vou me especializar em arco. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Especializar em arco. Vamos dar essa... Opa, pera aí. Não, é equipar, não. Dar. Ó, já tenho bem o flash isso aqui. E eu vou me especializar em arco mesmo. Eu acho que essa armadura que ela tá aqui é melhor. Cara, dublou até as... Nossa, tem as... As... Sim. Rapaz, é... Dublou até mesmo. As conversas dela no meio do... É... Os diálogos dela. No meio do caminho, né? Imagina os outros... Os outros... Os outros seguidores também dublados. Nossa, que da hora, mano. Isso aqui ficou, cara. Bom, aqui... Não, aqui não. Não aqui. Mas... Ali em cima... Tem missão pra caramba ali, tá? Muita missão, mas muita. Então eu nem vou lá, não. Vamos lá pra fora, lá pro... Vou falar nisso. Salvo aí. Aqui, aqui ó. Breeze at home. Isso aqui requer a chave, ó. A fechadura não pode se enrolar, mas requer uma chave para abrir. Eu tenho que comprar lá com o camaradinha, lá. Aquele camaradinha chato. Custa 10k. Eu não sei se depois que eu... Balançar sua mágica chique em outro lugar. Vamos entrar aqui dentro aqui. Será que tem como agora? Tá na hora? Eu teria que abrir. E aqui, nessa casa? Quartel da guarda. Vamos ver se dá pra gatunar alguma coisa aqui, amigos. Deixe-me adivinhar. Deixe-me adivinhar. Alguém roubou o seu pão doce. Agradeça por estar aqui na cidade. E não em Riverwood. Nós, pobres coitados, nem temos um muro. Aqui tem uma cama. Já possui alguém, já. Criei de dia, mano. Ó, tem um livro aqui, ó. Príncipe mendigo. Como eu disse, ler livros aqui é muito bom, porque você ganha missões. Ó, mais um livro aqui, ó. Dossier. E além de... Olha aí. Missão. Vai vendo. Vai, ó. Encontra o ferreiro na mina de Ambushard. Por isso que... Nossa, esse jogo é muito bom por causa disso, cara. Vai vendo. Tem muita missão, muita coisa. Bom, como eu adicionei o mod de inimigos lendários. À noite, você sabe que é mais perigoso, né? Então, foi o seguinte. Vamos... Dormir aqui. São dez e dezesseis. Não, já tá amanhecendo. Acho que vai chover ainda. Deixa eu ver aqui. Seis e dezoito. Mais uma horinha. Isso. Caramba, que da hora. Olha aí. Nossa. Muito legal. Vamos lá. Cara, eu poderia pegar já uma... Montaria, cara. Eu esqueci como é que é. Foco a montaria ali. Ah, depois a gente pega a montaria quando a gente vê uma mais longe. Vai ver a Lidia. A Lidia tá igual os lacaios, mano. Do Conor. Missão dos Barba Branca. Ou é aqui? Caramba, eu tenho que dar uma volta aqui. Eu vou ter que vir por esse local. Eu não me lembrava. Eu não achei que eu já ia direto pra montanha. Bom, vamos vir aqui pra Elgem. Onde teve o primeiro ataque de dragão. Onde tudo começou. Bom, agora aqui os perigos são constantes. Ainda mais agora com esse modo de... Esse modo de inimigos lendários vai ficar pior ainda, mano. E se você dormir no meio do caminho. Por aqui, o que acontece? Pode ocorrer de você ser emboscado. Tem algumas coisas aqui. A gente pode dar uma olhada, cara. É o seguinte. Eu vou equipar um arco. Eu vou treinar com arco. O problema é que eu deveria de... De ter mais flecha, né, mano? É o som de ferreiro, mano. Ó, é aqui em cima aqui, ó. Ó. Ó, cara. Dublaram até de longe o som, mano. Vamos quietinho. Opa, detectado. Ó, dois cavalos ali, hein. Quem sabe a gente gatuna um. Cara, aqui dá pra treinar furtividade, ó. Ah, aqui é um acampamento mesmo. Por que que eles não me atacaram até agora? Acho que não vão me atacar, não, hein. Não, eles não vão me atacar. Se você conhece verdadeiros filhos e filhas de Skyrim, diga-lhes para irem a Windhelm. Ulfric Stormcloak quer vê-los. Bom, tem... Eu adicionei um... Um... Um mod também. Que cria esses acampamentos aqui. Esses acampamentos aqui são... Acho que é acampamento... Se eu não me engano, vou dar uma olhada aqui. Acampamentos Stormcloak em Falkerat. Não, esse aqui não é. Mas ele adiciona alguns campos de inimigos aleatórios. Poder dar mais imersão, né. Vamos ver o que tem aqui, nossa amiga, falar. Ah, essa armadura aí, hein. Como se sente sobre a guerra? Por que vocês são chamados de Stormcloak? Como é que alguém se une aos Stormcloaks? Ok. Adeus, próxima vez. Por exemplo, eu ia ler todos os diálogos. Ia, né. Ia ler. Verificar mesmo de canto. Cara, quase que eu pego o negócio aqui na frente dele aqui, mano. Mano, tem uma espada aqui, hein. Uma poção. Deixa eu pegar aqui. Pialão, viu? Costuma não dar barrinha de stealth. Essa aqui, ó. Não dá o olhinho. Mas na hora que você pega... Ei, o que você está fazendo? Aí canta a musiquinha. Aí lascou uma musiquinha de guerra. De combate. Aí já era, mano. Aí você tá lascado. Aí tem que dar load. Ó, o camarada dormindo aqui. Ó, tem como até furtar, ó. Tá morto de frio aqui, cara. Tem nada nele, mano. Tá morimbondo mesmo aqui. Opa. Bom, foi o seguinte. Vamos seguir esse... Gatunar os cavalos aqui não vai ter como, né? Não, tem, tem. Mas eu vou arrumar a encrenca. E aí? E aí? Será que aqui que é o caminho? Vamos ver. Aqui mesmo. Ó, o tempo tá melhorando aqui. Opa, opa, opa. Quem é você? O que você tem pra vender? Ah, é um caçador. Bom, você pode eliminar esse caçador e pegar os itens dele, cara. Mas não é legal, né, mano? A não ser que você fosse do mal, né? Alguma coisa assim. Se eu não me engano, tem uma caverna por aqui, cara. Tinha, né? Ali, ela ali, ó. Bom, antes de fazer a missão, é bom a gente explorar essa caverna aqui. Pra gente poder upar, né? Caramba, esse jogo aqui é muito bom, mano. Vergonha de Arnold explorado. Opa, tem um cavalo ali. Acho que é do caçador. Não tem nada aqui, mas a gente vai fazer essa masmorra aqui. Que é da hora, mano. Vou levar em torno de um... Opa, opa, opa. Escravo vampiro. Ah, eu esqueci que tem uns vampiros, mano. Nossa, tinha até me esquecido. Hum, isso aqui é fraquinho. Tinha até me esquecido. Nossa, mano. Eu tava com... Eu tava com um... Um mercador ali do lado. E não... E não... Vendi as coisas que tinha pra vender pra ele, cara. Nossa, encontrei o mercador ali. Não vai ter como eu explorar isso aqui sem ir lá no mercador. Vou voltar no mercador e já volto. Dou um corte aqui e a gente volta pra cá depois. Agora, eu não sei se esse camarada aqui compra as coisas. Essa aqui, eu acho que sim. Malditos imperiais sem fé. Aqui está o que eu posso dispensar. Eu te cubro. Vamos ver aqui. Vamos vender. Ah, vambora. Ah, não. Tem flecha. O que é isso? Não, não, não. Você não. Não! O que você fez? Caramba, mano. O que eu fiz? Agora eu vou ter... Já era, mano. Nossa. Vamos embora daqui. Ainda bem que eles não viram, cara. Caramba, mano. Deu comando pro... Ela foi... Matou o camarada. Bom, não vou pegar nada disso aqui porque não vai adiantar. Não vou ficar muito cheio. Vamos andar assim, ó. Stealth. Flechas. E um baúzinho. Casuar, ouro e poção de cura. Muito bom. A Lidia fez a primeira vítima já. Cuidado com a armadilha. Aqui é armadilha? Não, né? Não, né? Ó, aqui é uma armadilha aqui. Ih, sobe aqui. Não, não, não. A canela não caiu não, né? Tá de boa. Acho que se eu comer... Invisibilidade e descoberto em sim de vampiro. Aí eu consigo... Eu descubro algumas coisas, ó. Ouro, armadura de vampiro. 28 de armadura, mano. Ó lá de ouro. Será que a Lidia... Feche? Armadura de aço e armadura de vampiro. 28. Vamos ver se ela vai usar. Não, ela não usou. Vamos continuar, então. Bom, só toma cuidado aí com... Com a armadilha. Isso aqui é outra armadilha? Não. Não. Ó, mais inimigo ali. Ah, eu esqueci que isso aqui não tem pré... Prefile não, mano. Eu acho que não, né? Ah, a Lidia tá usando o arco, mano. Ah, que legal. De longe, arco. Arco. Ó, almeja ali. Ah, não. Ele parou no sol, cara. Ele parou no sol e tomou dano. Acho que se ele cair no sol... Já era, mano. Uma comidinha aqui. Volta a energia. Quando precisar. Caixão. Vai ter um boss aqui, né? Com certeza, né? Não vou mexer com isso aqui agora, não. Porque vai demorar pra caramba. E o vídeo vai ficar um lasca. Boneca vale 10 de dinheiro, mas eu vou ficar cheio. Tiras de couro. É bom, né? Gema da alma. Tem alguns livros aqui. Vamos ver se vai ter missão. Nossa primeira masmorra oficial. Tem um mod que adiciona várias outras masmorras com outros inimigos diferentes. Eu vou colocar ele também. Vai chegar uma parte do jogo que os inimigos vão estar brutais, então eu tenho que ficar salvando. É, eu também tô com um mau pressentimento sobre isso. É, eu também tô com um mau pressentimento. Do coco. Nossa, errou. Caramba, então o cara tava aqui do... Tava aqui do lado, mano. Acabou, acabou. Não, tem mais um ainda. Ah, tem um chefinho ali, ó. Ah, não. Não é o chefinho, não. Nice. Deu meter minha furtividade ainda. Maravilha. Detonaram aqui os orcs, aqui, ó. Muito item, se fosse pra vender, mano. Mas eu não vou ter peso. Anel de prata. Essas joias tem que pegar todas. Caramba, olha aí. Tem um montão de coisa aqui. Vou pegar essa sim de vampiro. Tá me dando demais aqui. Talvez sirva pra alguma coisa. Veneno de vigor fracos, que é bom. Pra envenenar as armas. Poção. Aversão fraca gelo. Porque se encontrar o dragão lá. Ó. Destruição. Resposta de escurso, tio. Sei lá o que. Não temos nada aqui. Eu só queria pegar minhas flechas, mano. Não tem como pegar, não. Vamos lá. É esperto aqui, mano. Oxe, já acabou? Ó, poção de magia suprema. Isso aqui é bom. Comida. Cura. O baú. Adepto. Opa, quase, mano. Aí sim. Nossa, ouro. Para, ai, shame. Opa. Ah, tá. Aí, ó. Aranha, irmão. Miserável. Veneno congelante. Bom. Opa. Devolve minha flecha. Opa, 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 opa. 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 Mais uma joia. Vou pegar. Encantador. Vamos lá. Vamos lá. Alguém está aí? Ataque, ô. Miserável. Defende aí, mano. Os vampiros aqui. Guerreiro, vampiro, mano. Muito louco. Opa, opa, ali. Do coco. Ah, sai para lá, sugador. Caramba, esse aqui vem com sangue, não soa aí mesmo. Caramba, esse aqui vem com sangue nos olhos mesmo, mano. Ah, vampiro, mestre, mano. Nossa, vou tomar uma surra aqui. Nossa, me lasquei. Pois é, vai vendo aí. Eu achei que estava muito bom, né? Fui para o saco. Nossa, ainda bem que eu solvei, mano. Que isso, amigo? Vamos usar aqui. Destruição. Novato em raios. Chatos de fogo. Cara, não é possível que eu compre... Ah, eu não usei ainda os livros. Ainda não. Nossa, mano. Gastou a minha poção quase tudo, cara. Deixa eu ver aqui. Destruição. Tazes de fogo. Conjuração. Patronates. Como que... Eu não tenho magia. Eu vou ter que culpar a magia. Pera aí. Eu não tenho magia o suficiente. Não adiantou nada. O Atronate. Ele requer quanto? 132. O cara acabou a minha magia já. Deixa eu ver aqui. Poção. Cara, que da hora. Caramba, mano. Vamos vazar daqui. É o seguinte. Eu vou usar poção pra poder... White room. Vamos lá, vampiro. Maldito. Caramba, está o bicho aqui mesmo. Mas eu vou ter que culpar. Poção de saúde. Desgraçado, mano. O que foi que eu fiz, cara? Nossa, mano. Não devia ter feito isso, não, cara. Não tem como matar a Lidia, cara. Aí lascou tudo. Bom, galera. Voltei. Fiz tudo de novo, né? Tinha que fazer, né? Rapaz, a armadura aqui é boa. Ela fez isso com juração. Custa 12. Ok. Ah, mas com juração. Que eu estou confundindo. Com juração é de... Não é de... Não, é isso mesmo, né? Lidia, vem pra cá, senão o bicho vai pegar. Pelo amor de Deus. Consigo passar aqui. Não, nesse... Ó, um local aqui cabuloso, tá? Pra poder... Eliminar esses inimigos aqui. Ó, vampiro. Chefe. Acho que ele mesmo. Ametista. Casuar. Granada. Ouro. Armadura de vampiro. Conjuração menor. Carado. Leva-se a cinza aqui. Não sei pra que vai servir. Vai ter um NPC que a gente vai poder pegar ele mais pra frente. Que ele é um vampiro. E ele anda de dia e de noite. Cara, que doideiro esse daqui, mano. Olha aí. Eles estavam fazendo a festa aí, hein, mano? Sente o drama. Caramba, olha aí, ó. Verificar. Se esse aqui for uma missão, o bom é que... Chapéu. Depois... Quando eu pegar a missão... Ó, que doideiro. Que legal isso aqui. Quando eu pegar a missão, já vai dar como completa, né? Vamos ver aqui em cima aqui. Tem um baú aqui. Nice. E tem uma saída. O bom das cavernas do... É o do Skrull. Manuscrito e-mail. E faz com que as criaturas e pessoas até nível 12 não lutem durante 60 segundos. Quero. Pedra de Varla danificada. Valor mil. Nossa, mano. E flechas. Bom, valeu a pena. Bom loot. Maravilha. Caramba, foi intenso aqui, hein. Tá achando facinho os inimigos ali. Depois que eu voltei, eu decustei ainda, tá? Ó. Estamos aqui. Vamos dar uma olhada no mapa. Onde que é? É, é só pular aqui e a gente tá fora da masmorra. Bom, então, é isso aí, galera. Isso aqui foi Elder Scrolls. Dublado. Em português. Mano. Já tava sentindo falta dessas masmorras do Elder Scrolls aqui. E da tensão, amigo. Isso é muito da hora. Bom, então, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.